Música Gente, hoje nós estamos aqui em Paraisópolis Para fazer um biscoito de polvilho Na casa da Elaine do Bambino O Bambino tem um canal que mostra o sul de Minas Chama-se Brasil Nossa Casa E eu hoje estou aqui um pouco com o professor do Bambino Para dizer para ele como que filma uma receita Que vai ser feita pela mamãe dele Que é uma ótima cozinheira Gente, agora eu vou passar para lá de trás da câmera Quem está filmando é o papai do Bambino E nós vamos apresentar A Elaine vai apresentar a receita para nós, tá bom? Elaine, então Primeiro nós vamos apresentar os ingredientes E eu quero que você me fale com quem você aprendeu a fazer isso Então esse biscoito A minha família, a minha avó Sempre fez biscoito de polvilho Eu aprendi com a minha avó É receita de família então E os ingredientes são 1 kg de polvilho 250 ml de óleo 250 ml de água 1 xícara e meia de farinha de milho 1 ovo Sal a gosto E água, o quanto basta para hidratar a farinha de milho E depois mais um pouquinho para dar o ponto no biscoito Legal Eu gosto quando o professor ensina direitinho assim Todos os ingredientes Muito bom Aí vamos misturar aqui a água O óleo E o sal a gosto, né? No caso aqui para 1 kg eu coloco 4 colherzinhas dessa aqui de chá Vamos misturar e levar para ferver Vai ferver mesmo Vai ferver mesmo Legal Enquanto isso aqui eu vou abrir o polvilho Elani, eu gosto de perguntar para as pessoas se tem preferência por marca, né? Eu tenho É, então você pode falar Eu prefiro essa marca aqui de paraíso Mas pode fazer com qualquer outro polvilho Desde que não seja aquele fininho que tem no mercado Que é muito fino Porque é um polvilho mais grosso Tem que ser um pouquinho mais grosso Ah, tá Escuta, e é polvilho doce ou polvilho azedo? Azedo É Pra que chega o polvilho doce? Todo mundo usa só o azedo, né? É que o Eu não vou lembrar a explicação agora correta Mas para biscoito o azedo é melhor Pão de queijo também Isso No pão de queijo eu misturo os dois Que o doce no pão de queijo dá um pouco de maciez no pão de queijo Ah, olha só Olha, essas dicas são interessantes para quem mexe com isso, hein? Aqui eu vou hidratar a farinha de milho Ah, essa é com água fria, né? Com água fria, é Só colocar aqui quanto para cobrir eles Deixa aqui reservado Bambino, você pode perguntar também, viu? Tá bom? É, a pergunta dele Que hora que vai ficar pronto esse negócio? Eu quero colocar pronto para comer E pior é que ele é de esfarela Tem que ferver, né, Elayne? Tem que ferver, Chico Mas e aí, você vai mexer com a colher? Primeiro eu coloco com a colher Depois eu esfarelo com a mão Como minha avó fazia Tem pessoas que só vai na colher ali Eu acho que esfarelando na mão é melhor Tá E tem que esfarelar depois Ele tem que ficar num ponto que dá para esfarelar Isso aí, né? Olha, Chico, ferveu Sai no bolinho mesmo, né? Sai no bolinho Beleza Pergunta alguma coisa, Bambino Por quanto tempo que tem que ficar massageando esse negócio? Vamos esfarelar até esfriar Ah, tem que esfriar para colocar os ovos Os outros ingredientes O bolinho já está bom Boa pergunta, Bambino Cuidado para não queimar a mão, né? Pois é, imagina que está quente aí, né? Tem que esperar aguentar a temperatura Que a pessoa consiga aguentar Essa paciência está meio pequenininha, não, Elayne? Não, sempre faço nela Jura? Mas você ainda vai botar mais ingrediente? É, mas depois... É? Cabe Cabe Caramba, não parece que isso aí Vai virar uma massa de biscoito de polvilho Está tão seco, né? Seco Ainda é bem econômica, né? Bem econômica Você já fez o cálculo de quanto custa, não? Ah, é bem baratinho É, quer dizer que rende, né? Rende muito Gente, eu estou imaginando Isso aí vai dar biscoito pra caramba, né? Você pode assar, guardar a massa na geladeira Colocar no saquinho e guardar na geladeira Na geladeira ou no freezer, não? Não, no freezer eu não gostei Não, não prestou Deixa na geladeira, aí tira de temperatura ambiente Modela de novo e assa Tá, mas geladeira vai durar o quê? Uma semana? Dura aí uns três, quatro dias Uma semana eu nunca deixei, porque não dura É, aqui na sua casa tem muita gente que gosta, né? A gente come tudo antes do terceiro dia É, não, quando eu fiz a pergunta eu imaginei Que ela não teria essa referência de semana ou mês E não dura nada Gente, fica muito seco, né? Fica E depois só com o ovo e a farinha escaldada E água Ah, mas tem mais água Ah, você vai dar ponto na água, né? Ah, você vai dar ponto Ah, entendi Então, agora estou começando a entender Oi, Elane, você já assou isso aí Em forno a lenha, em forno a gás E forno elétrico, né? Já E aí? A lenha é melhor, né? A lenha é melhor? É melhor Mas a gente controla menos a lenha, né? Controla menos Eu controlava bem, né? É, bom, então você pegou a prática, né? Agora aqui em casa eu prefiro o elétrico Porque ele esquenta mais, né? A temperatura dele é mais alta Mantém o uniforme e depois você pode dar o timing também, né? E no forno a gás Vai ter que pôr no máximo do forno a gás Bem quente, para aquecer bastante Deixar ele no máximo Máximo do forno a gás Isso E no elétrico eu coloco ele a 250 Porque ele aquece bem mais É uma boa temperatura, né? E aí, mais ou menos quanto tempo que é de... Já está bom aqui, ó Tá Vou dar um buraquinho aqui Coloca a farinha de milho O ovo E a mão É, e vou colocando água aqui O ponto que isso vai ficar é mais ou menos uma massa de pão um pouco mais firme Uma massa assim que você já modela ela Modela ela, né? É muito fácil É, para quem sabe é fácil, né? Você pode colocar queijo depois Quem quiser pode colocar queijo Ah, então, você sabe que eu acho que eu já vi uns que tem até calabresa Calabresa eu já fiz É Fica muito bom Qualquer queijo dá aí, não? Queijo, mussarela, queijo minas Parmesão Parmesão O Elane, se quisesse fazer doce Já teria que ter colocado açúcar aí, é isso? Açúcar, né? Aí colocaria o quê? Umas quatro colheres de açúcar Quatro colheres de sopa de açúcar Eu já fiz uma vez para o Calde, queria o doce Mas eu sou mais o... O salgadinho, né? O salgadinho Elane, as variações Você botou óleo Óleo Se fizer com gordura de porco Com manteiga Sai ou não? Você já tentou ou não? Não fica igual Eu já fiz com manteiga Não fica a mesma coisa, não Vira outra coisa Vira outra coisa A textura vira outra Vira outra Ele não cresce tanto Não cresce tanto Muda totalmente Com gordura de porco eu ainda não fiz É que eu imagino que antigamente A turma devia fazer com gordura, né? A minha avó já sempre Já era óleo Já era óleo Vai chegar uma hora que a massa desgruda da mão, não? Desgruda É Daqui a pouquinho já está dando ponto, já Olha só Mas se quiser pôr queijo aqui já é a hora de pôr queijo É a hora, né? Nossa, é rápido, né? É rapidinho É Eu pensei que demorava mais Nossa, a massa está bonita, né gente? Agora eu vou pré-aquecer o forno E modelar e daqui a pouco a gente... Então já devia estar pré-aquecido ou não? Se você tivesse pressa era... É Tá, mas a gente espera Ah, você vai fazer no elétrico? O elétrico ele tem mais... A temperatura dele é maior, né? Ah, tá Se for no gás aqui a pessoa tem que colocar no aço No caso do meu máximo é 280 Mas o 280 do agás não é o 250 Você gosta de cozinhar, Bambino? Eu sou um desastre A parte boa da comida, da culinária É que você sabe comer, né? Isso eu sei muito bem, graças a Deus Elane, uma perguntinha Tem alguns tipos de massa, né? Que é legal você esperar descansar Antes de fazer, né? Botar na forma Essa aí não precisa Fazer e assar Fazer e assar Legal Beleza Aí faz a bolinha do tamanho que a pessoa quiser Isso é um biscoito? É um biscoito Nossa, vai ser enorme, né? Porque ele cresce, né? Ele cresce É Aí faz um rolinho Quantos tipos de biscoito que a senhora faz? Nossa, eu faço vários Perdeu a conta Tem vários tipos, né? De biscoito de polvilho Eu faço vários Se quiserem Aí vamos falando A gente vai fazendo, né? Opa! Nossa! Agora eu gostei de escutar, viu? Cafézinho Você vai fazer mais um aqui Depois do outro aqui Isso E eles grudam no outro, né? Às vezes grudam É, depende do polvilho Ah, então Você não untou a forma Porque já tem muito óleo, né? Não gruda também, né? Ficou de polvilho Geralmente não gruda Aí o que sobrar Vai assar tudo de uma vez Se a pessoa quiser De geladeira Tira o ar aqui Você tira o ar pra quê? Pra ocupar espaço? Não, porque aí fica mais Não fica dando aquele vapor dentro Ah, sei Ah, que grupo Entendi Daquela região Fica com água, né? Gente, isso é uma ótima professora Tomara que esse canal bombe E a especialidade dela É biscoito personalizado Que é muito procurado Então, biscoito personalizado Vou deixar no ar essa surpresa Pra vocês poderem procurar Daqui a pouco no canal Brasil, nossa casa Ó, e é muito bom Esse biscoito, gente Vai falar alguma coisa? É só levar pro forno agora Mas tem que esperar, né? Esperar a temperatura Legal Quer guardar na geladeira, é esse? Eu tô aqui longe Não vou mostrar, tá? Sua geladeira Eu sabia que ela não queria que mostrasse Eu tava quase dando a bagunça Agora vai pro forno Quando ele Vai uns 30, 35 minutos Depende do forno, né? 40 Quando ele crescer Aí a gente vem diminuir um pouquinho a temperatura Pra ele secar E deixa até ele ficar douradinho E aí que tá pronto E aí que tá pronto Gente, isso é ótimo Não precisa nem fazer a pergunta Ela já sabe tudo o que tem que falar Obrigado, Elane Até daqui a pouco Até daqui a meia hora, né? Até Ficou pronto Gente, que lindeza Elane, você falou meia hora Mas esse deu 40 minutos, né? Deu 40 minutos Então é variável, né? Cada forno, né? Elane, isso aí já pode comer, não? É, tá bem quente, né? É, acho melhor esperar um pouquinho, né? Tem um terinho de minutinho Pra não queimar a língua, né? Conseguir pegar nele Então, enquanto eu tava assando O polvilho é muito fininho Ele não dá esse tipo de biscoito Não dá, não dá Ele tem que ser mais grosseiro, né? Tem que ser polvilho granulado Você sente muito granulado Igual você mostrou no começo do vídeo E aqueles do mercado de marcas famosas Que são muito fininhos Não dá Tem que comprar Marcas famosas que a gente não precisa falar o nome Todo mundo conhece, né? Bem fininho Bem fininho Parece o talco Isso, não dá certo Tem que comprar na Casa do Norte Em muitos lugares Os lugares mais populares Aqui no sul de Minas Já acha polvilho granulado Produzido aqui mesmo, né? Na região Então já é assim, é muito bom Legal, então daqui a pouco A gente vai experimentar O biscoito de polvilho da Elane Feito com polvilho de verdade Isso, espero que você goste Beleza Vai Deixa ele assim Pra ele dar uma esfriadinha Assim Dá umidade embaixo, né? Senão ele murcha Então, gente Esse truque da Elane É pra ele não murchar É pra ele não ficar úmido embaixo, né? Tem que evaporar a umidade Aí o truque é pra não murchar Porque biscoito de polvilho É gostoso comer Quando ele é mais crocante Gente, ele fica durinho Olha só Por dentro ele é maciozinho Pois é É, é Desculpa A casca fica durinha A casca é bem crocante Crocante Mas dentro ele é macio Uau Então vamos embora Bom, gente Chegou a hora boa Bambini você é a primeira Vai Porque eu acho que ele quer mais faminto Você come também, Elane? Agora não Agora não Então tá bom Eu come Gente, eu nunca comi um biscoito de polvilho assim Olha como que ele é, ó Ó Elane, diferente de tudo que eu já comi Nunca comi um biscoito assim Nunca A gente tá acostumado com aqueles de pacote que é um pó Esse aqui parece um pouco um pão de queijo, né? Dentro ele fica macio Bom Gente, tá uma delícia Façam nas suas casas Vocês vão adorar E vamos falar um pouquinho A Elane tem um Instagram Como é que chama, Elane? É elanileite50115 A gente vai botar Elane Leite 50115 Vai botar na descrição do vídeo E esse menino aqui Tá começando um canal também de turismo no sul de Minas E que chama-se Brasil Nostra Casa É isso aí? Tá na descrição do vídeo Infelizmente ele não pode falar porque ele tá comendo Senão eu vou falar pra ele falar Ele tá aprendendo, Elane E o Instagram? Ah, tem Instagram também? Vai falar na descrição do vídeo Então obrigado, até a próxima Espero que eles vão fazer outras receitas muito gostosas pra vocês Porque as receitas dela eu já como há uns 3 anos Não teve uma que foi ruim Tudo gostoso, gente Obrigado Só o Cal que foi de fora, né Cal? Não, eu puxei aqui porque o Jelli deixou um negócio muito perto Não, mas então ele pega do meu Não, eu puxei aqui porque o Jelli deixou um negócio muito perto